Então pessoal, em relação, os cachorros são esses, ó Pelo que eu fiquei sabendo desses aí, pelo que o dono foi embora e deixou na rua Olha a situação que tá aí, ó Toda hora carro passando, subindo e descendo Correndo risco de ser atropelado Dormindo aí desse jeito, ó No frio Tá difícil, né? Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai tá indo lá na praça Porque parece que é aqui próximo à praça Opa! Próxima praça Pra gente ver se nós encontra o cachorro, né? Porque, infelizmente, se ficar vai acabar morrendo, né? Isso não aconteceu não foi hoje, viu? Isso aconteceu foi ontem Né? Foi ontem que o animal foi atropelado Não foi hoje não, foi ontem E segundo informações, foi uma mulher que atropelou Segundo informações, ela passou, né? Tinha o quebra-mola E ela acabou atropelando o animal e foi embora Né? Então É uma situação doída, né, gente? Não é fácil Eita Tem que parar aqui porque se eu ia ali O carro parou no meio da rua Bora, eu espero sair fora Vamos ver o que nós encontra, né? Segundo informações, isso aqui perto dessa praça, ó Vamos ver se a gente acha, né? Olha lá, mais cachorro na rua Todo canto Todo canto Todo canto E agora não achei, ao redor da praça aqui não tá não. Olha os meninos, boa noite, por acaso você viu um cachorro que disse que foi atropelado por aqui? Como é que é? Viu não né? Tá certo, obrigado. Será que não foi nessa? Falar disse que foi e que perto da praça, não tá a quadra. Os meninos ali não viu e eu também não tô vendo. Aí mais cachorro, ó. Olha aí a situação. E aí brother, firmeira, por acaso você viu aí em relação um cachorro que disse que foi atropelado aqui perto da quadra? Sim né. Viu não né? Viu não né? Pelo visto eu acho que foi em outra vim. Valeu. É, eu rodei ali a praça, perguntei aos meninos que tá aí direto aí, ninguém viu. Então no caso deve ser outra quadra né? Mas projeto, esse projeto é esse aqui. Olha lá mais lá, ó. Olha, eu entendo demais aqui nas ruas, demais. Opa! Bom! Por acaso vocês viu em relação um cachorro que foi atropelado aqui perto da praça? Já apanhou já. Apanhou? Apanhou. Tomá! Pariá! Quem pegou o cachorro? Que você postou? Quem postaram? Já pegou pra cuidar? O Doni. O Doni. Ah, então tá bom então. O Doni vem pegando. Graças a Deus. É. Ô dó do bichinho. Foi ontem né que atropelou o bichinho? Quem foi? Diz que foi uma mulher que passou por cima e foi embora. Aí mandaram pra mim lá falando, aí a menina disse que ia cuidar. Eu peguei e falei com ela o seguinte, bora fazer uma campanha que aí dá um jeitinho pra poder ajudar. Vem né? Pra pegar e não estava na praça. E não estava. Não estava mais. É que o menino falou com ele e falou, eu fui lá e não achei não. Eu falei, eu vou lá pra bater o farol. Depois que pegou, depois que foi pega, chegou também. Mulher procurando, aí nós falando, a dona... Graças a Deus a dona pegou pra cuidar. Tem uma menina que ficou doida aí, desorientada pra apostando. Olha lá mais, ó. Aí apareceu. Tá vendo aí, gente? Por isso que não pode deixar os cachorros na rua. Olha lá, ó. Toda hora. Tá vendo lá o perigo pra ser atropelado? É muito fácil, tá vendo? É difícil. Aí a velocidade. Tem um quebra-mola ali, ó. Já foi. Já passou. Então o quebra-mola não serve nada. Olha lá o cachorrinho, ó. Então aqui o pessoal tá criando muito cachorro solto, sabe? E está dando perigo demais, viu? Agora esse dia nós pegou uma atropelada, levou pra clínica, cuidou, mas não resistiu não, sabe? É difícil. Hum, eu gostei assim, amostradinho. Meu Deus do céu, menino. Eu fiz logo cima pra passar, viu? Jesus, amado. Olha como é que tá correndo aí na avenida, pra lá e pra cá, ó. É, gente, é difícil. É difícil. Mas o bom, pelo menos, o dono pegou. Menos mal. Olha lá, o cachorrinho preto tá correndo aí, ó. Eu vou falar que isso é a verdade aí, ó. Eu tô mais aliviado, entendeu? Eu tô mais aliviado. Porque... Tá vendo aí os quebra-mola? Nós só tem muito quebra-mola, mano. O pessoal reduz o quebra-mola, mano. Tem que reduzir, irmãos. Tem gente que passa no quebra-mola e a mesma coisa não tem nada. E tá vendo aqui os canteiros é pintado com as verdes. É tipo um verde. Às vezes não dá pra enxergar o canteiro direito quando bate um farol. É bom mesmo pintar aí de branco, né? Então, pessoal, se for pintar isso aí, ó. Dá preferência em não pintar de verde. Porque de noite aí, verde, esse negócio não dá muito certo, não. Né? Bora ter na frente ali pra vocês verem um pouco. Ver se nós vermos mais uns cachorros aqui. Porque aqui tem bastante, viu, gente? Tem bastante. Olha aí, ó. Olha o chino, ó. Olha lá, ó. Olha aí. Viu? Tem demais. Eles já estavam correndo. Olha mais outro aí, ó. Olha. Antes eles andavam muito aqui em cima, entendeu? Aí pegaram e colocaram grama. Aí eles quase não andam aí. Aí mais de tanto. Olha o tanto. Olha a quantidade, ó. Olha lá mais outro. Olha aí o tamanho. Esse é grande. É forte grande esse daí. Lotado. Olha lá. Mais ali deitado, ó. Mais ali deitado. Mais um preto. Olha lá o outro passando na frente, ó. Ali mais um preto, ó. Tem muito, tem muito. Muito cachorro. Bora. É muito cachorro. Muito cachorro. Vou ter ele na frente um pouco pra nós ver mais. Mas é muito cachorro, né? Aqui na frente aqui, tá interditado ali. Né? A cidade tá fechada, tá vendo lá? Até hoje tá fechada. Mas já dá pra nós manobrar. Tem mais outro ali. Toma cuidado aí. Se vocês virem aí, ó. A cidade aí, a entrada e a saída tá fechada. Já tem tempo. Sabe quanto tempo que tem mais ou menos? Tá fechado. Bastante tempo, né? Aí mais outro cachorrinho aí, ó. Tem mais. Tem demais. Vai ter bastante cachorro. Né? Um nem dois, viu? São muitos. São muitos. E aqui é só nessa região. Tem um espetinho ali do lado também. Vou aproveitar e passar lá no espetinho. Vamos ver como é que tá lá hoje no espetinho. O espetinho lá às vezes tá... Ô meu Deus. É, vamos lá. Tem um espetinho ali na frente ali. Eita, ó. Na avenida ainda. Não dá seta. Eita, tá bom. Ora. Agora deu seta. Pular de porra tá indo. Seta tem. Só não uso na hora que é pra usar. Mas tá bom. Bora ali no espetinho. Só pra vocês verem. Se ali tiver igual várias vezes que eu passei lá, tá? Vocês vão ver a quantidade de cachorro que lá tem. Você viu aí? A dona pegou. Aí é aquela situação, né? Pegou. Mas antes... Tipo assim, se tivesse... Prevenido. Para o animal não ter ido pra rua. Não teria sido atropelado, né? Então, infelizmente, foi atropelado porque tava na rua. Olha lá. Mais cachorro ali do lado. Estão vendo? Olha lá. Mais cachorro. Antes de prevenir do que remediar. Remediar sai cara. De um polvo sentado ali também tá um monte. Ó a menininha sozinha, meu Deus. Ô meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado porque criança solta uma hora dessa perto de uma avenida dessa. É muito perigoso. Tem cabeça de menino, né gente? Ninguém sabe. Às vezes pode estar de um lado, pode correr pra outro lado. Né? Aqui também se cuida de bastante cachorro, né? No posto. Porque é bom que eles cuidam dos animais, entendeu? E ali atrás tá cheio de filhote, viu? Cheio de filhote. Infelizmente. Cheio de filhote. Por quê? Porque infelizmente atropelaram a mãe. Deixa eu ver se é essa rua aqui. Eu acho que eu passei a rua. Acho que era essa... Parece a rua de cima. Deixa eu ver. Eu acho que é essa rua de cima aqui. Acho que é essa. É a rua. Essas ruas parecem demais uma com a outra. Vou ver se é nessa daqui. Tem uma vez que eu passei ali, menino. Mas tava lotado de cachorro. Lotado. Eu até peguei a caixa grande e coloquei aqui. Mas não vamos nem usar. Ai, meu Deus do céu. Que alívio, cara. Que o dono pegou o cachorro. Você não tem noção. Com certeza esse dono aí também não vai deixar mais o animal solto na rua, né? Que que é isso no meio da rua? É o cachorro. Aí, ó. No meio da rua. E é um filhotinho. Olha lá a situação. É aqui. De vez em quando ele passa. Aqui tá cheio. Você viu lá? Filhote. Olha lá. Mais cachorro lá. Olha o tanto aí, ó. Aí, ó. Tem um branco. Branco. Tem um preto ali também, ó. Tá ali atrás. Olha lá o pretinho lá, ó. Olha mais outro aqui na frente, ó. E esse é o caramelo, ó. Aí eles ficam aqui direto aqui na rua. Tem esses aqui, tem mais outros. Tem uns que deitam aqui próximo. O carro do cheiro, né? E tem demais. Tem demais. Na região que agora não começou a chegar. Mas tem dia que ali fica cheio, né? E aí atrás ali fica lotado. Fica lotado de cachorro ali. Entendeu? É que agora nós passou aí tem poucos. Mas o pessoal aqui sabe muito bem que ali tem muitos, né? Tem até um vídeo que a gente fez um tempo atrás aí mostrando. Lá tinha bastante. Infelizmente, né? Tinha bastante. Então é uma questão, gente, que... Agora eu te pergunto como que pega esse tanto de cachorro e tira. Assim, vai levar pra dentro da própria casa. Entendeu? Tirar e levar pra dentro da própria casa. Aí é difícil, entendeu? Não é fácil, não. Então por isso tem que ter um local realmente pra acolher. Né? Olha a cidade daqui olhando pra lá como que é bonito. A gente olhando, olha lá. Legal, ó. Ó, da hora, né? Da hora. Nunca admirei Francisco Sá desse lado de cá, não. Interessante, né? Colocaram as luzes lá em cima. Roxa, né? Legal, legal. Lá em cima ficou da hora. Agora a caixa tá aí atrás batendo. Eita, meninas. Aí eu te pergunto. Comenta aí. Oxe, não, perigo. Tô uma menina sentada no escuro ali sozinha, bicho. Olha lá no retrovisor. Vê se dá pra ver lá no retrovisor. Que perigo, menina. Que perigo, menina. Uma rua desce escuro, uma menina sentada ali sozinha no escuro. Tá doido. Faz isso não, fia. Oxe, nossa. Tá doido. Olha o outro. Vamos na manha, vamos na manha. Menino, trem aqui. Pô, vira ali tão correndo que vai parar do outro lado. Se alguém entrar naquele bico ali... É... Sou muito a favor de quebra-mola não, mas ali tá precisando, viu, do quebra-mola. Dá uma molhando as graninhas. É... É os cachorros, menino. É muito cachorro. Outro lugar também ali perto da praça. Com certeza, uma hora dessas deve ter um bocado lá. Né? Porque quando eles veem que em algum lugar o pessoal tá cuidando de cachorro... Aí eles acabam soltando, né? Os cachorros próximos... Aí é complicado. Entendeu? E mais, ó. Vocês viram? Não deu pra me filmar muito não, que a polícia tava vindo ali. É ruim ficar levantando câmera. Mas lá na frente, mais cachorro... Olha os pretão aí, ó. Aí, mais aí, ó. Dou um ar. Paralho ali. Ó. Tá vendo? Ó mais aí na frente. Aquilo tá correndo. Ó na frente, correndo. Ó sinal, não, sinal, não. Fechou. Ó lá, correndo. Foi embora. Eita. É muito cachorro. É muito cachorro. É muito cachorro. Agora que não esqueça, essa pessoa tá passando aqui. Eu podia ter uma faixa de pedestre. E aqui, ó. Seria bom ter um local exclusivo que tá deficiente, né? Eu não sei se tem. Será que tem? Eu não sei se tem. Porque aqui, de vez em quando, tem um corpo que é apressado. Aí, ó. Tem um quebra-mola aqui na frente e o bicho tá apressado. Olha lá. Correr, correr pra maneirar. Aí. Pra que essa pressa demais? Peguei outro sinal fechado. Então, pessoal, é isso. Eu vou passar ali um pouquinho pra ver se a gente vê alguns que fica ali, que o pessoal tá soltando muito naquela praça. Uma praça que tem ali em cima, né? E também eu tô aproveitando pra testar também a qualidade dessa câmera à noite. Não sei se a qualidade ficou boa, né? Comenta aí se a qualidade tá boa, pois é muito importante. Beleza? Vamos ver se a qualidade fica legal. E também sobre a questão dos cães, né? Aqui também tinha muitos, ó. Só que sumiram. Na época mesmo que deu aí a sinomose num monte de cachorro, infelizmente acabou sumindo muito o cachorro. Entendeu? Muito cachorro aqui acabou sumindo. Por quê? Porque morreu, né? Infelizmente morreram. Cachorro morreu. E olha lá que bacana, né? Em relação ao cachorro que foi atropelado. Postaram no Facebook. E também... Compartilhamos também no canal, né? Acharam o dono. Acharam o dono. Que maravilha, né? Muito bom. Muito bom. Agora essas noites, como tá muito fria... Os cachorros escondem tudo. Os cachorros ficam tudo escondidinho. Ó o gatinho. Ó lá. Isso aqui, gente, é um perigo, ó. Tá vendo? Cachorro amarelo deitado em areia. Aí pra você ver. Então muitas vezes não dá pra ver o cachorro direito. Entendeu? E é muito. O francissão tá lotado de cachorros em rua. Lotado. Ó o gato. Mas gato é difícil de controlar, né? Como é que controla um gato? Como é que controla? Gato é difícil também, hein? Não é fácil, não. Gato é mais difícil que cachorro. O cachorro fica ali na casa. Uh, mas é bonito. Olha lá. O cachorro e o gato juntos. Tem um cachorro e um gato juntos. Olha aí. E olha como é que é bonito. Olha lá. Da hora, né? Ninguém tá conseguindo ver o gato, né? Mas o gato tem até uma gravatinha nele. Olha lá, ó. Vocês viram? O gato tem até uma gravatinha, menino. Eita, nossa. São os cachorros e os gatos. É que o gatinho lá tá bem bonito, viu? Bem cuidado. Porém, a situação é o seguinte. Ó, esse carro aí tá bonito, ó. Eu acho que é Manel. Vamos ver se é ele. Bora, Manel! Manel tá ali só de boa. Opa! Manel tá ali só de boa. Eu gosto de ajudar bastante também a questão dos cachorros na rua, gente. Gente fina demais pra caramba. Isso é muito bom. Aqui em Francissar tem algumas pessoas que gostam de cuidar, entendeu? Que ajudam. Mas é isso, gente. Fico por aqui. Um forte abraço. Mete um like. E até o próximo vídeo. E faça o favor, pessoal aí que tá assistindo aqui de Francissar e tá criando cachorro mais solto do que dentro de casa. Dá um jeitinho pra não deixar os cachorros na rua não, tá bom? E outra coisa. Tem um outro problema rolando aí. Que é a questão... Lembra daquelas cachorrinhas que eu mostrei? Que... Foram castradas? Pois é. Agora a moça tá querendo a casa. Né? A menina lá arrumou a casa. Ela podia estar colocando os cachorros. Mas... Infelizmente ela tá querendo a casa agora. Entendeu? Agora ela tá querendo a casa. E aí vai ter que tirar os cachorros de lá. E aí vai por esses cachorros na onde? As cachorras. E aí, gente? Vai fazer o que com esses cachorros? Então quem puder adotar a gente agradece muito. Tá certo? E olha aí, ó. Todo canto que olha... Ixi, quase que o carro bateu. Olha aqui. Mais cachorros na rua. É uma coisa difícil, né? Pra resolver isso aí, né? É fácil. É igual eu falei. É uma coisa de abraçar um elefante. Sozinho não dá, não. Mas com a união de todos, com certeza a gente consegue. Mete um like, gente. E te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.